Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente vai continuar estudando esse capítulo terceiro do livro No Invisível de André Luiz, desculpe, de Leão Benir, em que ele vai falando sobre o Espírito e sua forma. Então ele começa a nos falar assim, o perispírito é um foco de potências. A força magnética que alguns homens projetam em abundância e que pode, de perto ou de longe, influenciar, aliviar, curar, é uma de suas propriedades. A força psíquica, indispensável à produção dos fenômenos espíritas, nela tem sua sede. E aqui é muito interessante a gente perceber que quando se estuda a mediunidade, os espíritos falam assim, estudem perispírito. Estudem perispírito. Quando Kardec indagava sobre o espírito, natureza do espírito, os espíritos falavam assim, vão estudando perispírito, que nós estamos estudando sobre o espírito. E, na verdade, o perispírito é a chave dessas manifestações mediúrgicas, porque é esse organismo responsável pelo conduto das sensações. E aí, quando ele fala que essa força magnética, quer dizer, o perispírito é expansível, né? Então, projeto e abundância, que podem, de perto ou de longe, influenciar. Influenciar, gente. A gente observa processos bons ou maus, né? Mas de influenciação, muitas vezes de longe. A criatura está pensando em alguém e daqui a pouco esse alguém responde. Ou daqui a pouco, esse alguém lembra daquela pessoa. Ou então, a pessoa, às vezes, até age de acordo com aquilo que a pessoa que gostaria que fizesse. E fala assim, ah, eu saiba tanto que você precisasse, assim, assim. Eu falo assim, eu não sei porque eu já fiz. Olha a influenciação acontecendo. Como, naquelas situações mais tristes, das influenciações obsessivas. Nem sempre o obsessor está por perto, né? Principalmente no escado de fascinação, em que aqueles espíritos são de uma alta inteligência. Muitas vezes não se apresentam. Não ficam tão perto para não serem identificados por outros médiuns. E, assim, de longe, eles vão exercendo a sua influência. E quem olha assim, fala assim, ah, mas fulano não está obsidiado, não. Ou então, às vezes, acha até que é a ideia do próprio médio. Quando, na verdade, o processo obsessivo, essa influenciação, essa ideia fixa, está sendo feita à distância. Então, se pode influenciar, aliviar. E aí, quando eu falo em alívio, é impossível a gente não falar dessas nossas comunicações através da mídia. Através da Rádio de Janeiro, por exemplo. Como a gente tem a resposta dos alívio, alívio à solidão, alívio até a dores físicas, alívio a dores morais, através, principalmente, dos programas em que há a interação com os ouvintes, em que são feitas perguntas e respostas. E, às vezes, até a rádio, ela manda na nossa comunicação privada alguns recados para alguns contatos. E aí, há a oportunidade de aliviar, através do esclarecimento, através de alguma orientação, aliviar aquela dor física e aquela dor moral, né? E curar, nós mesmos, tanto no Leão Deni, mas no Núcle Espírita Pedro e Paulo, nós observamos a atuação do nosso irmão Walter Faria no trabalho de cura. E vimos bebês que eram colocados no lugar, no nascedor, médicos, vamos dizer assim, obstetras, né? Mandavam suas pacientes, que, às vezes, o bebê estava atravessado, estava mal situado e tudo, para que fossem lá. E o que era, gente? Era a pessoa assistir à reunião pública, de sexta-feira à noite. Após a reunião, era colocado um cobertor no chão, a pessoa se deitava, e ali em cima, colocava um lençol para outra pessoa. E, às vezes, não precisava nem o irmão Walter chegar perto. O bebê automaticamente virava e ficava na posição de nascer. Olha só, gente. Então, isso é um milagre? Não. É um fenômeno. Em função de quê? Daqueles médios, daqueles homens que projetam em abundância esse fluido, através do perispírito. E aí, a gente via fenômenos de cura. Não só estou falando do bebê no lugar, mas também da coluna, dor de cabeça. Então, a cabeça então era muito fácil, né? Quer dizer, era fácil. Era fácil porque a gente percebia a normalidade em que as questões eram resolvidas. Então, ele vem dizendo, né? Fala da força magnética, mas ele diz que a força psíquica indispensável à produção dos fenômenos espíritas, nela tem sua sede. Então, ele está colocando aqui força magnética, força psíquica, perispírito. Percebemos a ligação? Força magnética, força psíquica e perispírito. E ele vai continuando a falar para nós. O corpo fluídico não é apenas um receptáculo de forças. É também o registro vivo, onde se imprime as imagens e as lembranças, sensações, impressões e fatos. Tudo se fixa, tudo nele se grava. Quando as condições de intensidade e de duração são muito fracas, as impressões não chegam até a nossa consciência. Tampouco fica ao menos registrada no perispírito, onde permanece latente. E aí, no estudo da outra obra que a gente está fazendo do André Luiz, que é daqui a pouquinho, no Evolução em Dois Mundos, é colocado o perispírito como esse grande arquivo, aquele registro das questões, porque ele é modelável. Então, nós modelamos através do nosso pensamento, dessa força psíquica. Então, o perispírito vai funcionando também como esse arquivo, como esse bom arquivo. E, às vezes, arquivo de questões que a gente não dá muita importância, mas que, na verdade, permanece latente. E que havia uma situação muito boa, que a gente observa, no sono físico. Quantas vezes, no sono físico, vem situações que a gente nem lembrava que existiam, que aconteceram, que superamos, ou que passamos. E aquelas situações emergem. Emergem através do sono físico. Onde estava arquivada? Ah, é claro, o grande, o arquivo maior, é o espírito. Mas a sensação fica ali no perispírito. E aí, naquele momento, puff, a coisa veio, né? E foi interessante. E aí, às vezes, porque a gente não guardou nesse registro consciente, essa impressão, a gente foi procurar da onde veio isso. Mas, na verdade, veio da onde, né? Estava lá arquivado. Só que a gente não deu muita importância. Mas era um, é o registro que nós guardamos. E ele vai dizendo assim. Acontece o mesmo com os fatos que se prendem às nossas vidas anteriores. O ser psíquico, colocado em estado de sonambulismo, parcialmente desligado do corpo, pode retomar-lhe o encadeamento. Assim se explica o fenômeno da memória. Olha que coisa bonita, gente. Então, é, estamos nós, né? Podendo ser colocado no estado de sonambulismo, parcialmente desligado do corpo. E aí, a memória de vidas passadas vem. Por isso que a gente se torna um tanto difícil. No outro dia, nós até assistimos. É um programa na TV, né? Que falava sobre, discutia sobre a questão do sonho. E aí, é claro que era psicanalista, falando na visão da psicanálise. Mas ela colocou algo muito interessante, de questões não resolvidas, que às vezes elas vêm sobre a forma de sonho recorrente. É interessante. E aí, a gente pode olhar, sob o ponto de vista espiritual também, quantas questões nós temos mal resolvidas. Quantas dúvidas, quantas indagações. E isso tudo pode emergir. Pode emergir, num determinado momento, né? É como uma forma recorrente. A gente tem uma expressão muito interessante, uma experiência, para compartilhar com os companheiros. No Tereza Dávila, aqui no Tereza Dávila, já que, Tereza, o foco dela é a oração, nós fomos intuídos, né? Na verdade, a diretoria da casa foi intuída, para fazer um curso da prece. Mas um curso rápido. Curso da Prece, Teoria e Prática em 10 aulas. É um curso rápido mesmo. E aí, essa aula é semanal. E sempre fica um trabalho de casa. E aí, naquele trabalho de casa, era uma determinada situação, para a pessoa focar, para a pessoa orar, tudo isso. E na aula seguinte, a gente dá uma meia hora para algumas pessoas fazerem o relato, o que quiserem, né? O relato do que perceberam, do que anotaram. E uma companheira falou algo muito interessante. Ela falou assim, eu sempre tive um determinado sonho recorrente. Só que, dessa vez, eu tive o mesmo sonho. Mas o final era diferente. Olha só, gente. Por que o final era diferente? Porque ela conseguiu resolver aquela questão. Olha que interessante. E ela falava muito feliz, muito emocionada. Então, a gente tem que prestar atenção também a esses aspectos do sonho na vida de cada um de nós, né? Muitas vezes, questões de vida passada. E a gente, na nossa cultura, não se dá muita importância a isso, não. A gente sabe que algumas civilizações, né? Até algumas tribos, quando as pessoas acordam, elas se reúnem ou em família ou num grupo maior a fim de contarem os sonhos. E aí, nas tribos, é o pajé que vai interpretando, porque eles creem que, através dos sonhos, os espíritos protetores daquele grupo podem ajudar as criaturas a tomarem orientações, dar determinados avisos, determinados conselhos, determinadas ajudas. E a gente não dá muita importância, muitas vezes, ao sonho. Você acha que é uma bobagem? Sou uma coisa sem pé, sem cabeça? Amigos, sem pé, sem cabeça? É o que a gente traz, né? Até porque, muitas vezes, a gente acorda. Já tão atribulado, pensando no foco imediatamente do que eu tenho que fazer nessa manhã, como é que é? Às vezes, até acordamos atrasados. Então, dispersa, como se fosse uma curta de retalho. Mas, se a gente tivesse o hábito de parar e meditar, como é que nós funcionamos durante aquele período do sonho? Com certeza, muito grande seria o nosso lucro, né? Bem, amigos, estamos, então, pelas ondas fraternas, as Amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse programa, a gente sempre entrevistou companheiros médios, né? E conversando um pouquinho sobre a experiência de cada um. Só que, dessa vez, a gente não está em função da pandemia, do isolamento, tudo isso. A gente foi aproveitando o tempo para estudar, conversar sobre algumas obras que nos falam sobre a mediunidade. E, nesse momento, estamos na obra No Invisível, que é uma obra que fala sobre espiritismo e mediunidade, de Léon Denis. Estamos no capítulo 3, que fala sobre o espírito e sua forma. E a gente vai aproveitando o tempo assim, não é, amigos? Colocando um pensamento, é um pensamento clássico, é um pensamento científico, mas a gente vai aproveitando nesse dia a dia da nossa vida, nesse fazer mediúnico, nesse sentir da mediunidade. E, com certeza, o aproveitamento, o lucro que a gente vai ter ainda é muito grande. E ele continua, então, falando. As vibrações do perispírito se amesquinham sobre a carne, reencontram sua amplitude desde que o espírito se desligue da matéria e retome sua liberdade. Sob a intensidade dessas vibrações, as impressões armazenadas no perispírito reaparecem. Quanto mais completo for o desligamento, mais o campo da memória se alarga. E aí, a gente começa a perceber os amigos, não é, que fazem as experiências de vida passada, não é, a regressão de memória, tudo isso. Por quê? Eles promovem, eles induzem a um desligamento mais amplo. E aí, se é mais amplo, com menor influência da matéria, o campo da memória, o campo da lembrança se alarga, né? Se alarga. E tanto é assim que muitas vezes eles gravam e gravam mesmo porque muita vez a pessoa voltando ao estado de vigília, ela não mais lembra das ocorrências durante aquele período do transe, aquele período do transe. O indivíduo, então as mais longínquas lembranças se despertam. O indivíduo pode reviver suas vidas passadas. Assim o constatamos muitas vezes nas nossas experiências. Pessoas mergulhadas através de uma experiência oculta no estado sonambúlico reproduziram os sentimentos, as ideias, os atos esquecidos da sua vida atual, da sua primeira juventude. Reviviam até cenas de suas vidas anteriores com a linguagem, as atitudes, as opiniões da época e do meio. E é muito interessante, né? Muitas vezes a criatura vai, 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 e ela já está na fase adulta. Mas ela vai à fase da juventude, vai à infância, e muitas vezes retorna à fase de bebê. E muitas vezes até vai para o útero materno. E a gente tem um caso de uma experiência muito interessante, que no útero, né, é que começou o processo da questão da rejeição, e ela ouvia alguém falar assim, mas eu não quero, eu não quis, eu não quis engravidar, e a pessoa gritava muito, né, sobre isso, né? e uma discussão quanto a matar ou não o bebê, quanto a fazer o aborto ou não. E ela refletia a isso assim com uma situação muito, assim, muito chocante, né, com muito pavor. E foi interessante que essa pessoa tinha uma, uma vida, né, bem tranquila, uma vida, assim, querida na família e tudo. E aí, quando foi ver, realmente foi o conflito que a mãe teve no período da gestação, só que a partir do momento que ela decidiu não fazer o aborto, aparentemente para ela estava tudo bem, mas para aquele espírito ficou a marca, a marca ficou aonde? Foi no corpo? Não, né? Ficou no perispírito essa sensação, vou viver ou não vou viver? Vou continuar ou não vou? E isso dando uma grande inquietação, uma grande ansiedade. E aí, Leandrini fala, parece nesses casos que uma personalidade diferente se mostra, que uma individualidade se revela. Olha que interessante, gente, parece, né? Virou outra pessoa e às vezes até algumas pessoas confundem e os psicólogos têm esse cuidado, né, com um processo obsessivo, com uma outra personalidade, não, é ela, né? E aí a gente vê que os psicólogos, os espíritas, eles fazem a diferença entre aquilo que é da criatura e uma presença, que eles chamam, se registramos certas presenças, que presenças são essas? São outras personalidades, outras individualidades, mas existe alguma coisa que é em relação ao passado, e a gente sabe que embora o passado e o presente estejam bem interligados, há uma interligação bem interessante, mas a gente muda de linguagem, a gente muda na época que se vivia de costumes, de meios, né, e tudo isso vai sendo reproduzido e dá-nos a impressão de ser uma outra pessoa, né, de ser uma outra personalidade. A gente fica olhando, gente, tá bem? A delicadeza dessa tarefa. muitas vezes, a criatura busca por curiosidade saber o que foi, como é que ela agiu numa anterior existência, como é que foi, eu fui quem, né, e sem necessidade alguma. Na verdade, se prestasse um pouquinho de atenção aos sonhos, se prestasse um pouquinho de atenção ao sono, se prestasse atenção ao seu próprio temperamento e o seu caráter, a sua reação na vida atual, essa resposta seria muito fácil. mas é que nem sempre a gente está atento a isso, né, e aí às vezes a pessoa vai procurar mexer em questões que não, que são desnecessárias. Agora a gente sabe da recomendação, né, em caso de grandes traumas, de grandes situações, que a criatura não consegue trabalhar com aquilo, aí sim ela vai procurar aquele terapeuta sério, né, que vai fazer um trabalho sério, respeitoso, para resolver, e é muito interessante, aquele ponto, aquele ponto, não é a questão da vida toda, é aquele ponto, aquele ponto nevrálgico do seu estágio reencarnatório. E aí ele começa a falar, né, esses fenômenos, mal observados por alguns experimentadores, puderam dar nascimento à teoria das personalidades múltiplas, que coexistem no mesmo envoltório, cada uma delas, tendo o seu caráter e suas próprias recordações. É uma teoria, né, das personalidades múltiplas, que é algo que existe e é, mas não é esse o caso que Leandrini está se referindo. Sobre essa teoria, vimos agarrar-se a da consciência subliminal ou do inconsciente superior. De fato, é sempre a mesma individualidade que intervém sobre os aspectos diversos revestidos por ela. Então, o espírito é o mesmo. Ora, eu venho homem, ora eu venho mulher, ora eu venho com possibilidade de conhecimento, expressão, conhecimento, outra hora eu venho embotada, né, ora eu venho num país, né, numa civilização com uma cultura estuante, ora eu venho numa situação de muita limitação em termos de aquisição e de produção cultural e assim a gente vai passando de um estágio a outro para quê? Para armazenarmos as experiências para o nosso crescimento. Então, é a mesma individualidade que intervém sobre o aspecto diverso revestido por ela através dos séculos e que ela reconstitui com tanto mais intensidade quanto a influência magnética sofrida é mais poderosa e os laços corporais mais relaxados. Então, é assim. Quer dizer, quanto mais soltinho a gente está, mais consciência a gente tem dessas experiências que estão armazenadas através do tempo, né? E a influência magnética é importante, é porque o sono é induzido, né? E para ver a indução desse sono é a questão do magnetismo e daí também a confiança que a criatura que se submete a um tratamento, eu vou falar tratamento porque é algo sério, né? Um tratamento como esse, ela tem que ter junto às criaturas que estão ou a criatura que está promovendo esse processo. E aí ele continua. Algumas experiências do demonstro. Por exemplo, a do professor Furnoy com o amédio Helene Smith que estado de transe se recoloca em uma de suas existências no século XII efetuada na Índia. Isso está no livro Das Índias ao Planeta Marte por Theodoro Furnoy, professor de psicologia da Universidade de Genebra, né? E a de Esteva Marata e outros experimentadores espanhóis com médios em transe. E aí foi o relatório do Congresso Espírita de 1900, né? Convém aí acrescentar os estudos mais recentes e mais extensos do Coronel Augusto de Rochá. E aí isso aqui, essas experiências aqui, Leão Denis são tão importantes que ele trata no livro O Problema do Seio e do Destino no capítulo 14, né? Ele vai trazer essa experiência que na verdade vem provar o quê? A reencarnação que na verdade vem provar o quê? A imortalidade que a gente muitas vezes tem na cabeça mas não tem a consciência do funcionamento desses setores na nossa vida. E aí a gente vai vendo, gente, quantas outras vezes essas revelações vêm por via mediúnica. É claro que guardado das proporções os cuidados possíveis, eu tenho que começar a perceber assim, por que eu tive essa revelação? Para que ela chegou até a minha vida? O que é que eu preciso mudar? Como é que eu posso aproveitar essa revelação? Muitas vezes através do sono físico a gente tem flashes de existências passadas, de situações que nos rimos, éramos nós, mas na verdade parecia que não eram e a gente fica um tanto confuso. Vamos parar e meditar em que que isso pode impactar a minha vida, as minhas decisões, o meu comportamento no dia de hoje, nesse exato momento. E que a gente possa pensar, que a gente possa orar, que a gente possa rogar aos amigos espirituais que nos ajudem a vivermos com mais lucidez. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Música 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 Música